Respeitável público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar Um circo, um drama com perigo E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgança Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Na, 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 na Não pode parar, tá, 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 podem tentar mas não vão me pegar Terror nenhum, du, 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 du Com meu poder derrubei um por um Vivem fazendo de tudo pra te atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tá aqui do... Não pode parar, tá, 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 tá. Obrigado.